A saída no primeiro tempo é do Flamengo, aí você tem o placar mostrando 17 graus de temperatura, a saída no primeiro tempo é do Flamengo, Vasco e Flamengo para você no Sport TV. Vão começar as emoções da decisão do segundo turno do campeonato, o Flamengo jogando por um empate para ser campeão invicto, apita Carlos Elias Pimentel, bola rolando, Mancuso abrindo na direita, Zé Maria, zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. Tentativa com o Gilberto na esquerda, ele raspa de cabeça, Alex adiantou demais, dividiu com o Sávio, briga Alex, Alessandro, Juninho entra de carrinho e a falta do Juninho. Flamengo bola, primeira falta do jogo com 28 segundos no primeiro tempo. Flamengo bola, na cobrança, Ronaldão. Está aí no detalhe o Ronaldão, mandando de esquerda para frente, na direção do Romário, tira Alex, Mancuso, Romário de primeira, boa bola, Zé Maria, novamente Romário. Ganha Sidney, sai jogando na esquerda com o Nilson, temos um minuto no primeiro tempo. Faias para o time do Vasco, Nilson, lateral para o Vasco. Alessandro na ponta esquerda. Tem pouco espaço, mas é um jogador de muita habilidade. O chute de fora, Roger! Tiro de meta. Tiro de meta para o Flamengo. No primeiro, bom chute. Valber arriscando de longe. Mais uma vez, o goleiro Roger não estava esperando o chute. Pulou atrasado porque ele não achou possível o jogador do Vasco chutar daquela distância. Primeiro cartão amarelo. Para o Valber. Primeiro cartão amarelo do jogo. Valber, dois minutos no primeiro tempo. Está a fim de jogo, Valber. Mandou uma bola muito perigosa para o gol do Roger. E recebeu agora o cartão amarelo. A bola saiu. E o Valber, vale lembrar, Luiz Carlos, que perdeu um pênalti na partida contra o Barreiro, onde o Vasco acabou empatando em 0 a 0, por isso está sendo muito cobrado. Exatamente, bem lembrado. Foram dois pontos perdidos nesta cobrança de pênalti citada pelo Bruno. Lateral para o Flamengo. Zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. Temos quase três minutos no primeiro tempo. Sávio dividiu. A sobra fica com o Juninho, não houve nada. Está o jogador do Vasco abrindo na direita, Pimentel. Ainda Pimentel, tirou o Gilberto. Valber. Alessandro, na entrada da área. Juninho ganha. Marques abriu mal. Ainda Juninho, na habilidade, passou fácil pelo Mancuso. Arrisca de fora. Roger. Segundo chute a gol do Vasco em três minutos. Reveja. A ordem é chutar de fora da área, de longe, de qualquer lugar. Olha só, mais um chute bem de longe. A bola do Vasco. Pimentel. Este é Sidney. Lançamento muito longo para o Ronaldão. Ele toca de cabeça. Alessandro, Juninho. Valber pediu, recebeu, pensa na melhor jogada. Corta para o meio, tira o Mancuso de novo. A torcida do Vasco gosta. Alessandro, Nilson pede na área. O corte para o meio. Falta. Falta a favor do Vasco, que começa bem na partida. Reveja. Temos quatro minutos no primeiro tempo. Zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. É o Sport TV na grande decisão do Campeonato Carioca. A decisão do segundo turno. E pode representar também a decisão do título. Na cobrança, Juninho. Preocupado, Roger. Dois na barreira. Alex veio tentar a cabeçada. Sidney também. Juninho na cobrança. Bola no alto. Bola fechada. Ronaldão. Insiste o Vasco. O toque para o Nilson. Sai jogando o Flamengo. Está valendo. E vem o Flamengo no contra-ataque. Sábio dispara com a bola dominada. Alex corre atrás dele. Romário. Caiu o Sábio. A torcida protesta. Romário com a bola dominada. Achou Gilberto livre na entrada da área. Vem o Flamengo. A torcida pede o pênalti. No cruzamento do Marques. Começa quente o jogo aqui no Maracanã. Clima de decisão. Ronaldão chegou com tudo. Falta. Você está revendo a falta do Ronaldão. Ronaldo. Nilson. Chamando o Juninho. Alessandro na entrada da área. Demorou a tocar com o Nilson. Condição legal. Olha o Valber de esquerda. Tiro de meta para Roger. Nilson tocou. Valber pegou de primeira. Em seis minutos o Vasco chutou perigosamente três vezes ao gol do Flamengo. E repare no andamento do jogo que o Nélio marca o Pimentel assim que o Pimentel ultrapassa o meio do campo. Zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. Primeiro tempo de jogo. Nélio ganhou do Pimentel. Boa bola com o Sávio. Sidney na cobertura. Foi quem mais gritou na corrente do Vasco da Gama, o Sidney. Você vê aí o Sávio abraçado pelo Luizinho. Lateral para o Flamengo. Bola já está em jogo. Está com Alejandro Mancuso. Ele pede o toque de mão. O Vasco domina. Juninho. Alessandro. Evita a saída. Abre espaço. Ainda Alessandro. Chamando o Leandro. Perdeu para o Marques que toca de primeira com o Romário. Ainda Romário com a bola dominada. Boa bola. Sávio na dele e na ponta esquerda. No mano a mano. Ainda Sávio. Cortou. Mais um corte. Abriu espaço. A bola saiu. Tiro de meta para Carlos Germano. Mas foi uma bela jogada que você está revendo. Joga muito o Sávio. E saiu a bola. Este é Pimentel. Primeiro tempo de jogo aqui no Sport TV. Temos sete minutos. Luizinho. Chamando o Ronaldo na esquerda. Falber se apresentou. Bola para ele. Pode tocar na frente com o Nilson. Marques. Perdeu Marques. Vem Vasco. Novamente Valber na entrada da área. Juninho. Chamando o apoio de Pimentel. Em pé Carlos Alberto Silva. Orientando seus jogadores. Juninho. A marcação é de Alejandro Mancuso. Pimentel. Novamente Juninho. Tirou bonito o Mancuso. Terceiro drible que leva o Mancuso. Juninho com a bola dominada. Alessandro. Tem Nilson na área. Pimentel. Pimentel. Trabalha o Vasco. Na perna esquerda. Cruzamento para o Nilson. Condição legal. Cabeceou para fora. Cruzamento do Pimentel. E a cabeçada. Apenas raspou de cabeça a Nilson. Por todos os ângulos. Você veja bem que o Vasco está mais objetivo. Já quatro chutes ao gol. Uma boa jogada pela direita que o Flamengo tenta bloquear com o deslocamento do Neri. Na marcação do Pimentel. E o Flamengo perigoso no contra-ataque. Esse é o grande problema do Vasco da Gama. Zero Vasco. Zero Flamengo. Sidney. Chamando o Alessandro. A marcação é do Gilberto. Pimentel. Novamente Alessandro. Pimentel. Valber na entrada da área. Ronaldo passa. Pede. Valber prende. O toque para o Ronaldo. Tem condição. Cruzamento. Roger. Não achou nada. Alessandro. Valber na grande área. A pressão é do Vasco. Pimentel bateu para o gol. Isolou. Tiro de meta para Roger. Reveja o chute do Pimentel. Ganha tempo Roger para acalmar o time do Flamengo. Passamos dos 10 no primeiro tempo. Vasco zero. Flamengo também zero. São as emoções da decisão do Campeonato Carioca. A decisão do segundo turno. Alessandro. Pimentel. Vai para Luizinho. Nilson fazendo o trabalho de pivô. Boa bola. Alessandro. Ronaldão saiu da grande área. Ainda Alessandro. Juninho. Busca a linha de fundo. Cruzamento para o Nilson. Na sequência domina Alessandro. Foi puxado. Insiste o Vasco. Juninho. Luizinho. Nilson de costas. Ronaldo divide. Tirando Jorge Luiz. Chutão na direção do Romário. Sidney. Sábio briga com o Leandro. Está valendo. Romário. Falta. Falta. Falta e cartão. para Ronaldo. Segundo cartão amarelo da partida. Os dois para jogadores do Vasco. O Vasco entrou brigando muito. Dividindo tudo. Querendo o jogo. Romário. Sai do gol. Carlos Germano. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo aconteceu em fevereiro de 94. 3 a 1 para o Vasco. Quando a dupla de ataque ainda era formada por Denner e Valdir. São os detalhes no gramado com Bruno Volosha aqui no Sport TV. Temos quase 12 minutos no primeiro tempo. Detalhe que deve ter levado o torcedor do Vasco da Gama às lágrimas. Leandro. Lembrando que o último título estadual do Vasco foi conquistado em cima do Fluminense. Com dois gols de Jardel. Um clube não pode vender dois artilheiros como Valdir e Jardel um em seguida ao outro impunemente. 0 Vasco, 0 Flamengo. Primeiro tempo de jogo. 12 minutos. Mancuso. Tira o Leandro. Passa bonito a gente no lançamento para o Romário. O corte foi do Alex. Tranquiliza Pimentel. Juninho. Alessandro. Novamente Juninho. Ronaldo se apresentou na esquerda. Bola para ele. Tem espaço lateral do Vasco. Pode até bater para o gol. Solta a bomba. Tiro de meta para o Flamengo. E o Roger continua reclamando com a sua defesa. Fazendo um tipo de gesto com o número 5 na mão. Com certeza. O quinto chute do Vasco ao gol do Flamengo. O Vasco já chutou 5 bolas no gol do Roger. O Flamengo não chutou nenhuma. A ordem do vestiário é para chutar de qualquer lugar, de qualquer distância. Acho que não é nem um problema de confiança ou não no goleiro Roger. É um problema da pressa do Vasco. O Vasco quer fazer um gol logo. Ele precisa desse gol logo. Até para criar mais forças e ter tranquilidade. Trabalha o Vasco. Nilson. Pimentel. 0 a 0 Vasco e Flamengo. Alessandro pediu e recebeu. Luizinho cantou a jogada. O Alessandro tocou com o Leandro. Sidney. Luizinho. Lateral para o Flamengo. Vai voltando para a defesa. Pimentel. Na reposição Gilberto. Gilberto que disputa o seu primeiro título como profissional. Deixa Juninho. Dois na marcação. A bola não saiu. Nélio toca. Márcio Costa. Abrindo na direita com Zé Maria. Ele vem para o ataque com espaço. Marques. O cruzamento na direção do Romário. A bola chega no baixinho. Pegou de primeira. Tiro de meta para o Vasco. Falhou o Sidney. O Sidney ajeitou a bola para o Romário praticamente. Veja só que ele toca na bola. E é macia até para o Romário bater. Primeiro chute a gol do Flamengo. Aos 15 minutos no primeiro tempo. Mancuso cabeceia. Juninho. Daí para Pimentel. Tem Alessandro pela direita. Tentou passar. E o Vasco fica com o lateral. Luizinho. Tem o Ronaldo na esquerda. Parou. Prendeu. Busca a tabela com o Alessandro. Luizinho. Gilberto chuta para o lado. Vasco bola. Pimentel cobrando o lateral com Juninho. Todo o Flamengo recuado. Nilson sobe. Mas agora sai o Flamengo no contra-ataque com o Romário. Deu de presente para o Valber. Zé Maria. Romário. Este é Zé Maria. Jorge Luiz. Ronaldão. Sidney na cobertura. O último toque foi do Nélio. Sport TV na decisão. Torneio de Wimbledon. Semifinais femininas ao vivo. Nesta quinta, 10 da manhã. Aqui no Sport TV. Este é Leandro. Sai jogando o Vasco. Zero Vasco, zero Flamengo. Primeiro tempo de jogo aqui no Sport TV. Chegamos agora a 17 minutos. Novamente Leandro. Luizinho. Tocando com o Pimentel. Alessandro pediu. Optou pela jogada individual o Pimentel. Tocou na fogueira. Bola para ele de novo. Luizinho. Vira o jogo. Chama Ronaldo na esquerda. Valber. O Vasco vai trocando passos. O Flamengo recua. Chama o Vasco para o seu próprio campo. Pimentel. Juninho. Alessandro. A sobra de Leandro que briga com a bola. Mas conserta chamando o Luizinho. Valber. Este é Pimentel. Juninho. Alessandro. Caiu. O Carlos Elias Pimentel não deu a falta. Nélio. Passou pelo Leandro. Passou pelo Pimentel. Caiu. O juiz não deu falta. Juninho. Valber na tabela com Juninho. Na entrada da área. Na habilidade. Botou na frente. Tentou o toque para o Nilsson. Marques escorregou. Este é Zé Maria. Lançamento para o Sávio. Curtindo uma de ponta direita. Dois na marcação. Ajeita para o meio. Sávio. O cruzamento. Para o Romário. Escanteio. Tem pressa o Baixinho. Dessa vez a cabeçada foi salvadora. Ele estava prontinho para engatilhar e chutar. Vasco está bem. Vasco está dominando o jogo. Embora seja obrigado a trocar passe demasia. Mas o contra-ataque do Flamengo é muito perigoso. Quem tem dois jogadores como o Romário sabe. É o perigo. O Vasco tem 70% de posse de bola até agora no jogo. E um problema sério para o Vasco. O meio campo Juninho simplesmente caiu agora em campo. Preocupando muito a comissão técnica. Está com a mão na virilha da perna esquerda. Vai sair de maca Juninho. Assis, camisa 14. Já começa o aquecimento. Bruno, eu aproveito para confirmar as opções de Carlos Alberto Silva e de Joel Santana com você. O Joel tem o goleiro Zé Carlos, o zagueiro Fabiano, o meio campo Dejair e os atacantes Iranildo e Amoroso. E o técnico Carlos Alberto Silva tem o goleiro Caetano, o zagueiro Zé Carlos e os atacantes Assis. Hoje, atacante Brenner e Serginho. Abriu demais a perna Juninho. E de quebra levou uma bolada, né? Que eu vou te plantar. Sávio cobrando o escanteio. Flamengo bola. O Vasco fica com 10. Está fora Juninho. Zé Maria, marcado pelo Alex, que saiu da sua área. Saiu que nem um louco da área o Alex. Está aqui o Juninho. Você vai voltar, Juninho? Voltar, voltar, voltar. Voltar. Está aí, vai voltar. Passamos dos 20. Vasco 0, Flamengo também 0. Esporte V na decisão do Campeonato Carioca. Gilberto. Rechamancusso. Romário na entrada da área de primeira. Tirou o Alex. Vai voltar Juninho. Flamengo tenta pela direita. Zé Maria vem no apoio. Cruzamento fechado. Atrás do gol do Vasco. Tiro de meta para Carlos Germano. Jardel fez mais dois. Grêmio 4, Juventude 0. Acabou em Porto Alegre. Você vai ver esses gols também no intervalo. Assim como os gols de Alemanha em República Tcheca. 2 a 1, Alemanha. Os alemães estão com tudo mesmo. Aqui no Maracanã, 0 Vasco 0, Flamengo. Ronaldo com espaço. Alessandro. Valber. Este é Ronaldo. Jorge Luiz. Leandro tocou para o meio. Luizinho. Vem o Vasco. Alessandro. Agora na ponta esquerda. Cortou para o meio. Com categoria, Jorge Luiz faz o giro. Lateral para o Vasco. Temos 22 minutos no primeiro tempo. 0 a 0, Vasco e Flamengo. Pimentel. Daí para Sidney. Vai as da torcida do Flamengo para o time do Vasco. Pimentel. Olha o Nelly no combate, perseguindo lá. Por isso que o Pimentel não aparece tanto no jogo. Valber. Ronaldo. Leandro. Se antecipa Jorge Luiz. Sai jogando o Flamengo. 0 Vasco, 0 Flamengo. Nélio dispara com a bola dominada. Perde. Mancuso tenta de primeira. Jogo perigoso. Jogo perigoso do Nilson. O juiz diz que não. O Nilson diz que entrou na bola. Temos 23 minutos no primeiro tempo. O Flamengo vai empatando e até agora vai dando o Flamengo. Flamengo que joga pelo empate para ser campeão. Sávio. Chamando Gilberto no apoio. Vem o lateral. Cruzamento. Parou na marcação. Agora de direita. Alex cortou o Pimentel completa. Márcio Costa cabeceou. Alex tira achando o Alessandro. Absoluto na sobra Jorge Luiz. Lateral para o Vasco. Estão se escoando aqueles minutos em que o Joel esperava realmente uma grande pressão do Vasco. E ele queria então que a partir daí seu time saísse um pouco. Parece que até agora, tanto o Carlos Alberto Silva quanto o Joel têm conseguido que seus times cumpram as determinações que receberam do vestiário. O Vasco chuta muito. O Flamengo se segurou. Lançamento para o Alessandro. Impedimento marcado. Primeiro impedimento do jogo. A marcação do Sr. JJ Loureiro. Você está revendo aí o impedimento marcado. O impedimento de Alessandro. Levou um susto a torcida do Flamengo com o início de jogo do Vasco. Agora começa a gritar timidamente. Nélio. Deixou bonito de calcanhar. Mancusso. Derrubado o argentino. Mais uma falta do Valber. Leandro Mancusso. Este é Zé Maria. Está escorregando muito o Marques. Está escorregando muito o Marques. A primeira vez que escorrega no jogo. Temos 25 minutos no primeiro tempo. Zero a zero. Marques. Sávio não achou a bola. Ela fica com o Leandro e vem contra-ataque do Vasco. Alessandro na esquerda. Pimentel dispara pelo meio. Pede Pimentel. Alessandro no cruzamento para o Nilson. Bola muito longa. Tiro de meta para Roger. Reveja aí o cruzamento atrás do gol do Flamengo. Sport TV na decisão. Campeonato Brasileiro. A partir de agosto. Ao vivo. Aqui no Sport TV. Zero Vasco. Zero Flamengo. No seu canal campeão. Pimentel cabeceia. Márcio Costa. A sobra de Luizinho. Tira o Romário da jogada. Faz um giro. Ainda Luizinho. Vem para o jogo Vasco. Alex. Jogador revelado no próprio Vasco da Gama. Lançamento para o Alessandro. Escorrega Alessandro. Zé Maria. Chamando o Mancuso. Gilberto passa pelo primeiro. Não passa pelo Luizinho. Que ganhou na bola. Juninho trabalhando pela direita. Nilson pede na frente. Valber caiu para a direita. Bola para o Valber. O cruzamento. O Luizinho está livre. Ele toca de cabeça. Olha a confusão. O Luizinho. Deu para trás. Juninho na marca do pênalti. Ajeita. Olha o Juninho. Perde o gol Juninho. O Vasco perde uma grande chance. Reveja. Ele até ajeitou bem. Virou o corpo. Deu um drible. Olha só. Mas caprichou muito. Jogou no canto. E perdeu. Talvez a melhor oportunidade até agora de todo o jogo. Num lance em que o Luizinho entrou livre. Conseguiu tocar uma bola de cabeça. Depois tentou um sem pulo. E na sobra o Juninho. da marca do pênalti. Escolheu o canto e mandou para fora. Tiro de meta para Roger. Chegamos agora a 28 minutos no primeiro tempo. Zero Vasco. Zero Flamengo. Este é Sidney. Luizinho. Claramente impedido Alessandro. A torcida do Vasco é pequena. Mas faz a festa. Empurra o seu time. A do Flamengo se cala. Bruno. Agora uma cena hilária. O Joel Santana. Depois desse ataque. Sávio. Prende. Chama Mancuso. Nélio. Faz a inversão de jogada para Zé Maria. Toca atrás com Jorge Luiz. A marcação é do Nilsson. Lateral para o Flamengo. Bruno. O Joel Santana. Logo depois daquele ataque perigosíssimo do Vasco. Chamou o Nélio para passar as instruções. E o Pimentel agora também está em cima do Nélio. E foi ouvir as instruções. E o Joel disse para ele o seguinte. Deu para a gente perceber daqui de onde a gente está. Olha o Sávio. Na entrada da área. Bateu para o gol. Longe do gol do Germano. Deu para ouvir o que, Bruno? Se quiser colaborar comigo, Pimentel. Não precisa atacar tanto. Fica um pouquinho mais atrás. São amigos. 29 minutos. Primeiro tempo de jogo. Está aí a torcida do Vasco. Cantando. Festejando. Até aqui. Boa atuação do seu time. Juninho divide. Falta dura. Ela já foi cobrada. Pimentel. Ainda Pimentel. Marcado por três. Perdeu para o Mancuso. Se recupera Pimentel. Cai. Falta do Mancuso. Você está revendo o lance. O Vasco já cobrou. Passamos dos 30 no primeiro tempo. Vasco zero. O Flamengo também zero. São as emoções da decisão do segundo turno do Campeonato Carioca para você aqui no Sport TV. Juninho volta jogada. Pimentel. Luizinho. Temos até agora um jogo muito disputado, mas um jogo limpo. Meia hora de jogo. Apenas nove faltas cometidas, Noronha. É, o Vasco interessa jogar futebol. Ganhar o jogo jogando futebol. Não há outro caminho. E o Flamengo se comporta decentemente, se defendendo até os 25 minutos e agora saindo para o jogo. O jogo está bom, embora um pouco lento agora. Este é Valber. A marcação é do Sávio. Todo Flamengo recuado. Apenas Romário fica no campo do Vasco. Ronaldo. Passe ruim. Márcio Costa. Marques. Perdeu para o Leandro. Valber na entrada da área. Ainda Valber. Vai tentar a jogada individual. Prende. Dois na marcação. Pimentel pediu. A bola não chegou no Pimentel. Nilson faz a proteção. Luizinho. Este é Leandro. O Vasco vem na pressão. Zero Vasco, zero Flamengo. Alessandro. Girou. Botou na frente. Alessandro caiu. Pediu o pênalti. O juiz não deu. O Alessandro deu uma trombada. Caiu o Ronaldão. Reveja. Sérgio Noronha. Parecia que os dois usaram os braços. O Ronaldão muito mais forte. Jogou o Alessandro no chão. Tentativa de muito longe e o Ronaldão cai. E o Carlos Alberto aproveita a paralisação e conversa com o lateral direito Pimentel. Tudo ok com o Ronaldão. E o Doutor Runco do Flamengo também levou orientações para o Gilberto. Temos 32 minutos no primeiro tempo. Vasco zero. Flamengo também zero. Zé Maria. Jogador que já estaria negociado com a Parmalat. A empresa ofereceu 3 milhões de dólares à portuguesa, mais o passe do Alex Alves em definitivo e o magrão por empréstimo. Alessandro. Ele prende e faz o lançamento para o Nilson. Ronaldão toca de cabeça. Nilson briga. Mancuso faz uma embaixada. Sai jogando de forma perigosa, mas sai jogando bem. Márcio Costa. Sávio pede na esquerda. Mancuso com muito espaço. No detalhe o argentino. Este é Sávio. Alejandro Mancuso. Acorda a torcida do Flamengo. Sávio tirou o Pimentel. Bonito. Ainda Sávio. Condição legal. Marques do cruzamento. Escanteio. Outro escanteio a favor do Flamengo. Aí o Carlos Elias Pimentel conversando com o Luizinho. O jogador de criatividade do Vasco é melhor do Flamengo. O Juninho aparece melhor no jogo do que, por exemplo, o Marques e o Nélio. O Valber também. Escanteio para o Flamengo. Na cobrança Sávio. 0 a 0, Vasco e o Flamengo aqui no Sport TV. Sai a cobrança. Bola no alto. Desvio para trás. Ronaldo prende. Não sabe o que fazer com a bola. Agora sim toca na direita. Nilson. Lateral para o Vasco. 0 a 0. 34 minutos no primeiro tempo. Esse resultado dá o título ao Flamengo. Jorge Luiz. Zé Maria. Sai jogando bem. Ainda Zé Maria. Marques pede na direita. Romário acompanha pelo meio. Lançamento para o Marques. No mano a mano com o Ronaldo. Alex fica na sobra. Marques o cruzamento. Cortando o Sidney. Passe errado. Presente para o Romário. Mancusso. Nélio. Abriu espaço. Ainda Nélio. Arrisca de muito longe. Germano apenas acompanhou a saída da bola. Reveja. Por todos os ângulos o chute do Nélio. Sport TV na decisão. Estados Unidos e Grécia. O Dream Team do basquete americano. Num jogo preparatório para as Olimpíadas. Dia 14. Ao vivo. Aqui no Sport TV. Março Costa toca de cabeça. Mancusso ganha. Nélio. Chamando o Romário na frente. A briga é com o Sidney. Romário puxou o jogador do Vasco. Luizinho. Juninho. Temos 36 minutos no primeiro tempo. O tempo vai passando. O Vasco não marca. E a partida vai ficando cada vez mais emocionante. Cada vez mais franca. Porque o Vasco vem cada vez mais. Juninho. Luizinho. Juninho. Leandro. Ronaldo. Vem cruzamento para a área. Corta. Ronaldão. Lateral para o Vasco. Na reposição o Ronaldo. Este é o Alessandro. No mano a mano. Do jeito que ele gosta. Volta a jogada. Na entrada da área. Valber. Para o Nilson. Tira Mancusso. Sidney na sobra. Pimentel. Escapou da falta do Nélio. Valber. Daí para o Leandro. Totalmente livre na esquerda. Recebe Ronaldo. Na tabela com o Alessandro. Ele faz a proteção. Sai da grande área. Toca atrás para o Leandro. E toca mal. Sávio. Falta do Luizinho. E vai receber cartão. Cartão amarelo para ele. Terceiro cartão amarelo do jogo. Para o cinco do Vasco. Luizinho. Os três cartões para o Vasco. Ronaldo. Valber e Luizinho. E o Vasco voltou a tocar melhor a bola. Embora ainda não tenha conseguido a maneira de entrar na defesa do Flamengo. Está bem postada. Este é Gilberto. Daí para Mancusso. Sávio. Saiu do Pimentão mais uma vez. Está valendo a jogada. O Flamengo levou vantagem, mas perdeu com o Mancusso. O Vasco vem no contra-ataque aqui pela direita. Valber. Deu o tranco. Protegeu. A marcação é do Gilberto. Este é Leandro. O Vasco ataca agora pela esquerda com o Ronaldo. Valber. Temos 38 minutos no primeiro tempo. Leandro. Pimentel. Juninho. Três na marcação. Passou fácil pelo Gilberto. Agora a marcação é do Mancusso, que também fica. Mancusso na marcação, Gilberto na sobra. Nilson. O cruzamento para o Alessandro Rocher. O Nilson praticamente cruzou para o Nilson. Ele esperava quem? Que o Alessandro, com 1,50m, cabeceasse da área do Flamengo? Sidney. Zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. Este é Sávio. Bota na frente. Adianta o toque para o Marques. Bola recuada para o Germano. E sai jogando com calma. Decisão do segundo turno do Campeonato Estadual do Rio. Se o Flamengo mantiver o empate, será campeão invicto. O Vasco precisa da vitória para levar a decisão do segundo turno para um jogo extra. Por enquanto vai dando o Flamengo com este 0x0. Alessandro. Leandro. Juninho pediu e recebeu na direita. Gilberto na marcação. Ainda Juninho. Pimentel. Inverte a jogada. Ronaldo. Cortou para o meio. Valber pediu. A sobra sempre é a do Vasco. Leandro. Juninho. Vem cruzamento para a área. Bola fechada. Alessandro cabeceou. Tiro de meta para Roger. O pequeno Alessandro, dessa vez, conseguiu cabecear essa bola. Porque aí havia três opções de marcação. Havia dentro da área o Nilson chamando a atenção. O Valber que vem de trás e o próprio Alessandro. Agora, cruzar para o Alessandro sozinho é a chamada missão quase que impossível. Passamos dos 40 no primeiro tempo. Vasco 0. Flamengo também 0 aqui no Sport TV. Leandro. Pimentel. Nilson. Tocou de primeira com o Luizinho. Ronaldo vem no apoio. Deixa com o Valber. Ainda ele. No pico da grande área, Alessandro. A sobra de Valber. Condição legal. Nilson pede o cruzamento na direção do Juninho. Cortou o Nélio no peito do Marques. Alessandro. Alessandro. Tira Márcio Costa. Sidney. Luizinho. Ronaldo pede na esquerda. Pimentel. Recebe Ronaldo. 41 minutos. A pressão é do Vasco. Valber. chamando o Alessandro. Gilberto tira o Juninho. Nas costas do Gilberto. Caiu. Se levantou. Luizinho. Cruzamento. Bola muito forte para ninguém. recolhe Zé Maria. Alex subiu. Não achou nada. Romário. Está valendo a jogada ainda. Romário. Lançamento para o Sávio. Condição legal. Sávio bateu. Tiro de meta para o Vasco. Da maneira que o corpo dele estava virado. Olha só. Praticamente para o lado esquerdo do campo. Era difícil bater para dentro do gol. Ele deveria ter tentado o drible. Para ficar com a bola clara na frente do goleiro. Aí você vê Sávio. O jogador convocado para a Olimpíada de Atlanta. 42 minutos no primeiro tempo. Zero Vasco. Zero Flamengo. Romário. Este é Sávio. Marques faz o lançamento para o Romário. Condição legal. Na grande área. Romário. Prende. Pensa. Tentou passar no meio de dois. Perdeu. Ganha com personalidade Luizinho. E fica caído Sávio. Sávio caído. Reclama o Carlos Alberto. Pedindo o cartão e fazendo o gesto do número 3. Dizendo que já saíram três cartões para o Vasco. E agora finalmente saiu o primeiro para o Flamengo Mancuso. Meio no grito, né? Carlos Alberto levou essa no grito. Cartão amarelo para Alejandro Mancuso. Ele toma então o seu décimo segundo cartão amarelo em todo o campeonato. É, mas nós não temos nesse campeonato a suspensão pelo terceiro cartão. Por isso que o Mancuso é campeão. Luizinho, Renato Gaúcho. São jogadores que reclamam muito. Três cartões amarelo valem a bagatela de 500 reais. Mas é o clube que paga. Deveria ser o jogador, né? Mas como os clubes não estão pagando nem aos jogadores. Não devem nem pagar a federação. Zero Vasco, zero Flamengo. Sávio. Já se recuperou. Já vem com a bola dominada. Marques. Volta a jogada com o Sávio. Ele sai da marcação de dois. Toca atrás. Deixa Marcio Costa. Daí para Jorge Luiz. 44 minutos no primeiro tempo. Ótima jogada do Zé Maria pela direita. O cruzamento, o Germano encaixa. Boa saída do ótimo Carlos Germano. Por todos os ângulos aqui no Sport TV. Bom cruzamento. A bola fez uma curvinha na direção da linha de fundo. Saiu quando jogou perto do gol. A meia altura. Esse é o cruzamento que o ataque gosta. Marques toca de cabeça. Sacha Sávio. Marques. Botou na frente. Falta do Alex. Que reclama muito. Luizinho também. Continua a discussão do Alex com o Carlos Elias Pimentel. Está dizendo que não quer papo. Zero Vasco. Zero Flamengo. Falta marcada a favor do Flamengo. Derrubado Marques. Eu até gostaria de ver de novo. Eu não sei se o Marques encenou. Passamos dos 45. Se anima a torcida do Flamengo com esta falta. Zero Vasco. Zero Flamengo. Decisão do campeonato carioca aqui no Sport TV. O canal campeão. Aí Germano. Praticamente no meio do gol. Jorge Luiz na cobrança. É de muito longe. Germano fica no meio do gol. Jorge Luiz. A bola para na barreira. Agora com força. Houve o desvio. Escanteio. Claro desvio. Zero Vasco. Zero Flamengo. Já passamos dos 46 minutos no primeiro tempo. O Vasco teve as melhores chances da primeira etapa. Escanteio na esquerda e não na direita. Aí o Sávio para a cobrança. Luizinho encostado na trave. Escanteio para o Flamengo. Cobrança forte. Fechada. Leandro tira outro escanteio. A torcida pediu um pênalti. Passamos dos 47 minutos no primeiro tempo. Na cobrança de escanteio, o Sávio. Autoriza o juiz. Mais um cruzamento forte. O desvio para trás. Tentativa era com o Mancuso. A bola sai. Tiro de meta para o Vasco. Se está revendo por trás do gol a cobrança forte. E o Mancuso tentando chegar na bola quando acaba o primeiro tempo. A pita, Carlos Elias Pimentel. Final de primeiro tempo. Zero Vasco, zero Flamengo. A torcida do Flamengo vai esperar mais 45 minutos para soltar o grito de é campeão. A do Vasco espera pelo menos um gol em 45 minutos. Bruno Volosch. Está aqui o zagueiro Ronaldão. E se foi bom esse empate no primeiro tempo para o Flamengo, Ronaldo? As duas equipes buscaram um gol. Basicamente que o zero a zero foi justo. Está aí o zagueiro Ronaldão dizendo que foi inteiramente justo. Bruno vai se movimentando no gramado. Eu vou conversar com o zagueiro Sidney. O Vasco pressionou mais, na tua opinião, Sidney, o Flamengo no primeiro tempo? Claro que sim. O Vasco teve chance de gol. O Felipe Melo, o juiz, não marcou um pênalti em cima do Alessandro. Esperamos aí. Está marcando só cartão amarelo para a gente e para o Flamengo nada. Esperamos agora, no segundo tempo, apertar mais um pouquinho que a gente vai sair o gol. E o Romário continua dando trabalho lá atrás? É claro, é um jogador perigoso. Ele o sabe. Então a gente tem que tomar um máximo cuidado. Mas mesmo assim a gente está tranquilo lá atrás. Está marcando certinho. Esperamos agora, agora no segundo tempo, ver o Carlos Alves vai falar para a gente. Para a gente continuar bem desse jeito que a gente fez no primeiro tempo. Mas o Vasco precisa do gol. Zero Vasco, zero Flamengo. Vamos a um rápido intervalo. E já já voltaremos aqui no Sport TV. O canal campeão. Está muito cheia. Então tentar o gol, tentar a meia altura, a bola está molhada. Então hoje, agora no segundo tempo, nós temos que tentar tudo para ganhar o jogo. Mas sem desespero. Vamos para o início do segundo tempo. Mais uma vez você teve a imagem da pequena torcida do Vasco. Mas quem veio aqui, evidentemente, está acreditando. Está aí, Carlos Germano. O Vasco segue ajudando na campanha SOS Criança. Já que o Vasco segue sem um patrocinador na camisa oficial do clube. É, o torcedor que veio, do Vasco que veio hoje, é aquele que ama seu time desabridamente. E já se sabe que quem ama, sofre mais. Mas também tem mais prazer. Os dois times já voltaram para o segundo tempo e é respeitado agora um minuto de silêncio. Homenagem posta ao maior radialista Danilo Bahia. Tchau, tchau. 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 Apita Carlos Elias Pimentel, bola rolando, começam as emoções do segundo tempo, a saída foi do Vasco, Luizinho, Pimentel, zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV, Mancuso. Márcio Costa que foi campeão em 95 com a camisa do Fluminense, Zé Maria, Jorge Luiz, tira Leandro, Márcio Costa no peito, na grama, adiantou demais, a bola do Vasco é de Leandro, Juninho, este é Ronaldo. Recebe Luizinho, faz o toque lateral com Pimentel, outra vez recebe Luizinho, Alex. Daí para Ronaldo, Valber se apresentou, Alessandro pede na frente, bola para o garoto Alessandro, Valber, ele corta para o meio, vem o Vasco, ainda Valber, arrisca, longe do gol do Roger. Mas o Carlos Alberto está querendo o Vasco assim, chutando de longe. Mais uma vez o chute do Valber, muito longe do gol do Flamengo. Um minuto no segundo tempo. O chute do Valber foi o quinto de longa distância. Foi a quinta tentativa do Vasco em chutes de longa distância. Sávio passa fácil pelo Pimentel, bota na frente, ainda Sávio, já na grande área. Nem chutou, nem cruzou. Tiro de meta para Carlos Germano. Mas a opção de colocar o Sávio em cima do Pimentel, me parece um pouco mais ousada e melhor do que aquela de colocar o Nélio na marcação do Pimentel. Porque colocando o Nélio, a atitude é mais defensiva. Colocando o Sávio, a atitude é mais ofensiva. Mas o Costa não achou a bola, Alessandro, Leandro. Novamente Alessandro, tem Nilson pelo meio, Mancuso ganha. Inclusive no primeiro tempo, o Flamengo ficou muito dependente do Marques para sair jogando, já que o Nélio marcou mais do que atacou. Daí os elementos de criatividade do Vasco eram parecidos mais no jogo. Valber, Alessandro, este é Leandro. Daí para Luizinho. Temos dois minutos no segundo tempo. Ronaldo cortou na diagonal, adiantou demais. Ganha Márcio Costa. Marques, no detalhe aqui no Sport TV. A marcação dura. Passou pelo Luizinho, a bola pega na canela do Leandro e sai. Marcou o Carlos Elias Pimentel. Esse é Romário. No peito do Nélio, na grama, vem Flamengo. Nélio, o lançamento para o seu irmão Gilberto. Caiu! O juiz dá o escanteio. Os torcedores protestam aqui no Maracanã. Noronha. Nada, 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 nada. Ele tocou na bola e tocou no jogador do Flamengo. Nitidamente tocou na bola. 3 minutos, cresce a torcida rubro-negra. Escanteio para o Flamengo na cobrança Sávio. Quinto escanteio em todo jogo a favor do Flamengo. Até agora, nenhum a favor do Vasco. Sávio na cobrança. Bola no alto. Mancusso! Germano! Excepcional a defesa de Carlos Germano. Reveja a cabeçada de Mancusso Germano. Com a mão direita, salvando o Vasco. Se vai um pouquinho para o lado, entra, né? Não é que o Germano é um bom goleiro, de boa estatura. E foi em cima dele. Mas do lado era difícil. E fez a sua primeira defesa difícil em todo jogo. Nélio, cruzamento fechado. Tiro de meta para Carlos Germano. 4 minutos no segundo tempo. 0 Vasco, 0 Flamengo. Já há algum movimento no banco do Vasco. Jogadores vão se aquecendo. Quando chegamos agora, 5 minutos no segundo tempo. Lembrando a você que no último Vasco e Flamengo, Iranildo e Brenner, que eram as armas não tão secretas assim, entraram simultaneamente. Mas nesse momento não há uma grande necessidade do Flamengo partir para cima. E o Iranildo é sabidamente o jogador de mais ir para cima, atacar um pouco mais. Juninho. Mancuso. Sai jogando o Flamengo. Sai jogando com o Romário, no peito, para trás. Luizinho. Juninho. Tem muita categoria. Bota na frente. Impedimento do Nilson. Que chuta a gol. Marcação do Luiz Antônio Barbosa. Está saindo um cartão amarelo para o Nélio, se não me engano. Exatamente, Noronha. Nélio, camisa 9. É o quinto cartão amarelo do jogo. Segundo. Mostrado a um jogador do Flamengo. Está aí o Nélio. Cartão amarelo para o 9 do Flamengo. E ele recupera a bola de forma sensacional. Dando um chapéu, sofrendo a falta. E pela primeira vez com bola rolando, a torcida do Flamengo canta Seremos Campeões. Cai a galera rubro-negra. Quase 7 minutos no segundo tempo. Zero Vasco, zero Flamengo. Este é Valber. Marcado pelo Márcio Costa. Lançamento nas costas do Jorge Luiz. Ronaldão. Na raça, na disposição. Lateral para o Vasco. Com alguma técnica, porque a saída dele na cobertura foi precisa. Com muita explosão. Leandro. Daí para Juninho. O toque atrás. Chamando o Sidney. Pimentel. Novamente Juninho. Na ponta direita. Lateral para o Flamengo. Você está acompanhando aqui no Sport TV a decisão do Campeonato Estadual do Rio em 96. Se o Flamengo mantiver o empate, será campeão invicto. O Vasco precisa da vitória para levar a decisão do segundo turno para um jogo extra. Marques. A marcação é do Leandro. Caiu Marques. Falta do Leandro. No detalhe, a falta do capitão do Vasco. Mancuso. Passamento para o Romário. Se antecipa Alex. Toca curto com Juninho. Oito minutos no segundo tempo. Valber. Pimentel. Curtindo uma de ponta direita. Recebe Nilson e ganha o lateral. O último toque foi do Ronaldão. Ótima jogada do Pimentel. Mancuso. Sempre com muita vontade também. Olha o Pimentel bobeando. Sidney. Alex pediu essa bola na esquerda. Mas ele recebeu. Alex. Agora sim o toque para o Alessandro. Como ele queria anteriormente. Alessandro com a bola dominada. Corta na diagonal. Arrisca. Chute muito torto. Só agora sai a bola no chute do Alessandro. Você está revendo. Sempre lembrando que o Alessandro pertence ao novo Horizontino. Tem o preço do passe estipulado. Uns dizem em dois milhões. Mas outros dois milhões e oitocentos mil. E o Vasco já disse que quer ficar com ele. É um bom jogador. Mas o passe é caro. Está fora da realidade. A meu ver. Olha o Romário correndo atrás da bola. Chega na frente Alex. Pressiona Romário. Alessandro. Perde para o Zé Maria. Falta do Ronaldo. Zé Maria se jogou. Gilberto. Nélio. Troca passes do Flamengo. Lançamento. Mais uma vez para o Gilberto. Condição legal. Cortou para o meio. Caiu. Se levantou. Olha o Marques. Pediu o pênalti. Manda seguir de novo. Carlos Elias Pimentel. Na rapidez do Marques. Noronha. A bola estava longe do alcance dele. Mas que ele foi calçado, foi. O Vasco recomeça pela esquerda. Juninho. Valber. Tira o Mancuso da jogada. Ainda Valber. Chamando o Ronaldo. O cruzamento para a área. Roger não saiu. Insiste Alessandro. Zé Maria ganha a parada. Protege. E cede o lateral. Chegamos aos 11 minutos no segundo tempo. Zero Vasco. Zero Flamengo. Sport TV na decisão do campeonato carioca. Zero a zero. Até agora vai dando o Flamengo. Alessandro perdeu para o Mancuso. Na sobra Marques. Mancuso. Sávio dispara na esquerda. Lançamento para ele. Na velocidade. Chega na frente Sidney. Alex. Leandro. 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 Leandro que operou o joelho há 13 dias. Juninho. Nilson volta a jogada. Chamando o Luizinho. Vem no apoio o Ronaldo. Valber. Sempre cortando para o meio. Ainda Valber. Vai para Luizinho. Pimentel. Juninho. O Vasco tenta pela direita. Juninho na perna esquerda. A bola parou no Mancuso. Pimentel divide e perde. A sobra de Alessandro. Luizinho. Vai queimar de longe. Solta a bomba. Tiro de meta. Essa bola passou mais perto. É da maneira que o Roger estava avançado para dentro e trava. No chute parecido com o gol do Carlinhos no último jogo. Flamengo e América. O gol do América. E o joelho parece que vai sair na frente do Carlos Alberto. No que diz respeito a alteração. Iranildo. Camisa 15. Começa o aquecimento. Que já é xodó da galera. Leandro. Ele provavelmente tira o Marques. Que vem de contusão inclusive. Alessandro. Segue Alessandro com a bola dominada. Passa pelo primeiro. Busca a tabela. Nilson sempre de costas. Valber na entrada da área. Mancuso toca. Na sequência recolhe Luizinho. Pimentel. Pimentel. Pisou na bola. Sidney. Este Alex. Todo o Flamengo no seu próprio campo. Alex. Chamando alguém para a tabela. Ele ganha de Romário. Marques. Romário. Daí para Márcio Costa. A marcação é do Nilson. Gilberto. Nélio. Lançamento para o Romário. No mano a mano. Na entrada da área. Alex toca na bola. A sobra é de Sávio. Ela não desceu ninguém para ajudar. Olha só. Sávio é obrigado a recuar na linha média. O Flamengo está muito atrás. Nélio. Ganha Pimentel. Sávio. Encara a marcação do Luizinho. Ainda Sávio. Iranildo quem sai. O Marques. Mancuso. Falta. Vem aí Iranildo. Você está revendo a falta do Pimentel no Mancuso. Noronha. Criatividade. Manutenção da bola no pé. O Flamengo não está conseguindo ter. Principalmente tornar o time um pouco mais ofensivo. Ainda agora você viu o Romário e o Sávio à frente. Cinco jogadores do Vasco. Jogadores do meio de campo do Flamengo. Todos na linha média do Vasco. Quer dizer. Acho que não é essa exatamente a instrução do Joel. É um recuo muito grande. É um cuidado excessivo. É. E o Joel acabou de pedir para o Melo aquecer o Dejair. Camisa 14. O time está bem no segundo tempo, Joel? Melhorou um pouquinho. Mas ainda não está legal. Está aí. De novo a jogada polêmica. Do toque do Ronaldo no Marques. Foi calçado. Você vê. Ele foi calçado. A bola já estava aluna. Mas ele foi calçado. E o Joel pede para que o Iranildo não entre agora. E espere notícias sobre o jogador do Flamengo que está saindo agora de marca. É Mancuso. Olha o argentino para sair de marca assim. Ou está representando muito bem ou tem algum problema sério. É. O Marques agora sim ouviu o Joel e voltou. Temos 15 minutos no segundo tempo. Zero Vasco. Zero Flamengo. Resultado que dá o título ao Flamengo. Péssima inversão de jogada. Vai sair o Mancuso. De Jair 14. Vai assinar a súmula agora, Noronha. Zé Maria na habilidade. Passou entre as pernas. Mandou seguir Carlos Elias Pimentel. Vem para o jogo Valber. Mancuso vai saindo de marca. E Serginho vem aí no Vasco. 16 é o número dele. Serginho que foi contratado. Detencia ao Fluminense de Feira de Santana. Custou 800 mil reais. Veio de um empréstimo. Estava no Corinthians. Ronaldo. Este é Valber. Leandro errou. Está sem ritmo de jogo, Leandro. Romário. Sozinho contra quatro. Olha só. Vai cavar a falta. E ganhou. Falta para o Flamengo. E houve a falta. Vem aí Serginho. Entraram Jair e Iraniudo. Jair entrou no lugar de Mancuso. E Serginho vai entrar no lugar de Nilson. Iraniudo. Está aí o de Jair. Que entrou com a 14. Jair entrou no lugar de Alejandro Mancuso. Ele está com a bola. Sai sentindo muito Mancuso. Torcida grita Mancuso, Mancuso. Sai de maca o argentino. Recebeu uma entrada do Pimentel. Vem Zemaria. Condição legal. Na grande área. O cruzamento. Romário pediu e recebeu. Matou no peito o Romário. Sidney fez o desarme. Está valendo. Leandro. Falta do Jair. Aí, Iraniudo. O que houve com o Mancuso? Sentiu uma fisgada na costa esquerda. Fisgada antiga, não é de hoje. No primeiro turno, já sentiu essa fisgada. Balber passou pelo Iraniudo. Iraniudo entrou no lugar do Marques. Joel fez duas alterações. Vai entrar Serginho. E essa pode ser também a última partida do Nilsson no Vasco. Ele que dificilmente, segundo a diretoria, permanecerá no clube para o Campeonato Brasileiro. Ele sabe disso. Não esteve bem no Vasco. Não marcou os gols. O mais incrível que anteriormente saiu o Nilsson, entrava o Brenner. Agora sai o Nilsson, entra o Serginho. O Brenner ficou como segunda opção. E o Serginho está querendo o jogo. Ele toca atrás. Juninho. 19 minutos no segundo tempo. 0 a 0, Vasco e Flamengo. Este é Valber. Daí para Pimentel. Lateral para o Vasco. Recebe Juninho. Tem até algum espaço. Tentava o Serginho para a tabela. E vem Flamengo no contra-ataque. Sávio lançamento na direita. Para Iraniudo. Puxou. Foi puxado. Recebe Iraniudo. Serginho toca por último. Flamengo bola. Zé Maria na cobrança. Chamando o Dijair. Outro que foi campeão no ano passado com a camisa do Fluminense. Marcio Costa. Ganha a Valber. Fez a finta de corpo. Depois foi atropelado. Falta para o Vasco. Passamos dos 20 no segundo tempo. Vasco 0. Flamengo também 0 aqui no seu canal campeão. Este é Leandro. O Ronaldo está livre pedindo. Bola para ele. Corta para o meio. Tira o Zé Maria. Chama Juninho. Ele para. Prende. Pensa na melhor opção. Chama Luizinho. Mais uma vez. Todo o time do Flamengo recuado. Só o Romário no círculo central. Pimentel. Luizinho na entrada da área. Alessandro matou no peito. Bateu cruzado. Longe do gol do Flamengo. De onde ele chutou? Veja só. Olha o ângulo que ele tem. Muito ruim. Cruzado. É, olha só. No detalhe. Todo o posicionamento dos jogadores no gramado e o chute cruzado do Alessandro. O Vasco deu 10 chutes a gol. O Flamengo deu 6. Números do jogo aqui no Sport TV. Nélio faz o lançamento para o Romário. Tira Sidney. Completa Pimentel. E vem Vasco. Lançamento para o Serginho na entrada da área. Boa devolução. Pimentel. Busca o espaço de escola cruzamento. Bola atrás do gol do Roger. A bola já ia saindo. Pimentel no carrinho ainda conseguiu o cruzamento. Veja. Vinte e dois minutos. Tempo vai passando. Vasco não marca. A torcida do Flamengo se aproxima do grito de é campeão. Mas ainda temos muito jogo pela frente. Tanto é que a torcida do Flamengo está calada. Os dois times passaram para a torcida. A tensão de dentro do campo. O jogo está muito tenso. O jogo está leal, bem disputado, mas tenso. Jair. Alessandro comete a falta. Além do mais, a torcida do Flamengo vem um tanto traumatizada pelo gol de barriga do Renato aos quarenta e dois do segundo tempo, quando ela já gritava é campeão. Barriga terrível aquela para o Flamengo, né? Vinte e dois minutos. Vinte e dois minutos e quarenta e nove segundos. Segundo tempo de jogo. Leandro ganha do Márcio Costa. Mas não tem ninguém. Abriu os braços. Lançamento para o Serginho. Condição legal. É veloz, Serginho. Ele encara a marcação. Passa bonito. Cruzamento. Não tem ninguém na área. Apenas Alessandro. Vai voltando o Serginho. Alessandro com a bola. Leandro. Juninho. Zero Vasco, zero Flamengo. Este é Ronaldo. Valber. Caiu. Falta marcada a favor do Vasco. Enfrente a torcida do Flamengo que reclama. Foi falta. Não foi violenta, mas foi falta. Taio Roger, Armanda Barreira. Chegamos a vinte e quatro no segundo tempo. Todos os jogadores do Flamengo estão no campo de defesa agora, Luiz Carlos. Tivemos até agora vinte e cinco faltas em todo o jogo. E todo o restante do banco do Vasco vai para o aquecimento. Valber marcado pelo Zé Maria. Juninho. Centrou para a área. Olha a cabeçada. Olha a sobra. Não vale o gol. Poderia dar com uma bola tendo saído pela linha de fundo. Acho que não saiu. Vamos rever. Ao fundo. Saiu. Saiu. Ao fundo levanta a bandeira. Saiu. O Luiz Antônio Barbosa realmente saiu. E saiu também um cartão amarelo para Serginho que acabou de entrar. Tem a número dezesseis. Taio Serginho que recebeu o cartão amarelo. Ta dizendo que não saiu. Se desespera Serginho. Zero Vasco, zero Flamengo. Ronaldo. Este é Serginho. Falta. Falta do Zé Maria. O Serginho tem pressa. Corre atrás da bola. Temos quase vinte e seis no segundo tempo. Leandro. O empate vai dando título ao Flamengo. Juninho. Luizinho. Buscando o jogo, Valber. Boa abertura na esquerda com o Ronaldo. Vem cruzamento. Bola fechada. Roger no alto. E tem pressa. Liga o contra-ataque com o Sávio. Ganha Juninho. Sávio. Recupera a bola com falta. Taí Serginho que recebeu o cartão amarelo. O número dezesseis do Vasco. Alessandro. Sávio chamou a falta. Agora a falta foi do Juninho no Sávio. A torcida do Vasco ainda acredita. Zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. São as emoções da decisão do Campeonato Carioca no seu canal, campeão. Lançamento na frente. Corta Sidney. Sávio. Ele segue com a bola dominada. Agora perdeu. Toque do Luizinho foi na bola. Juninho. Lançamento para ninguém. Bola para o Roger. Olha, o departamento médico do Vasco continua preocupado com o Juninho. Agora o médico Clóvis Munhoz pediu para que Valber pergunte ao jogador se ele pode ou não continuar no jogo. Pimentel. Leandro. Alessandro. O toque para Pimentel. Luizinho. Ronaldo. Sávio toca com o Iranildo. O contra-ataque do Flamengo é muito perigoso. Romário botou na frente. Perdeu um pouco de ângulo. Bateu cruzado. Germano. Boa defesa de Carlos Germano. Reveja. Não havia ângulo. Ângulo e a bola está no pé esquerdo do Romário que é ruim. Foi fácil a defesa do Germano. Falta dura do Serginho que já tem cartão amarelo. Esporte V na decisão. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Hoje, nove e meia da noite. Aqui no Esporte V. Alex comete a falta no Sávio. Há uma diferença nesse jogo, nesse exato momento. O Flamengo mexeu no seu meio de campo. Colocou dois jogadores novos, fresquinhos. E o Vasco tem um problema no seu meio de campo. Dois, aliás. O Leandro voltando de uma operação. Não está 100%, por mais que corra. E o Juninho está sentindo a coxa. Portanto, fisicamente, o meio de campo do Flamengo está muito melhor. Iraniudo. 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 Ele briga. Divide duas vezes e a bola sai. Tiro de meta. Reveja aí a briga do garoto Iraniudo. Duas vezes e a bola finalmente saindo. Tiro de meta para o Carlos Germano. Acorda a torcida do Flamengo. Bate palmas. A galera rubro-negra. E o Flamengo ataca com o Gilberto. Juninho. Ele evita a saída. E o Vasco contra-ataca nas costas do Gilberto. Serginho perdeu. Sávio. Acabou perdendo a bola o Sávio. Ele puxou o Juninho. Passamos dos 30 no segundo tempo. Vasco zero. Flamengo também zero. São as emoções da decisão do Campeonato Carioca. Até agora vai dando o Flamengo. E até agora é campeão invicto. Pouco mais de 15 minutos para o Vasco buscar um gol. Para levar a decisão do retorno para um jogo extra. Brenner se movimenta. Cruzamento. Olha a sobra. Condição legal. Luizinho. Juninho. Olha o chute. Ninguém chuta. O Vasco perde uma bela chance. Quando eu dizia que o Brenner se movimentava no aquecimento aqui fora. Vejo o Luizinho não chutou. Tocou para trás. O Valber atrapalhou o Juninho. Vasco até agora foi capaz de chutar de longe. Incapaz de chutar de perto. Ronaldo com espaço. Aumenta a pressão do Vasco. Cruzamento. Impedimento marcado. E vem aí, Brenner. Pois é, meus carros. Carlos Alberto Silva está conversando agora com o camisa 15 do Vasco. Noronha deve partir para o tudo ou nada. Talvez tirando até um jogador de meio campo. É, ele tem problemas no meio do campo. Isso não resta a menor dúvida. Eu disse a você. Tem o Leandro que não está 100% e o Juninho está sentindo a coxa. Agora jogar com três homens fixos na frente é um risco que eu não correria não. Nélio, chutão para o lado. Vai sair Alessandro, camisa 7. Era mais ou menos o que eu esperava. Tiraram o homem de frente. Leandro. Temos 32. Zero Vasco, zero Flamengo. Valber com a bola dominada. Com a bola na direita. Cruzamento por baixo. Incite o Vasco. Sábio ajeita. Iranildo. Zé Maria pede na frente. Lançamento para ele. Lateral para o Flamengo. O último título conquistado do Flamengo aqui no Maracanã foi em 92. O título do Campeonato Brasileiro em cima do Botafogo. E dos 11 que estão em campo hoje, apenas Nélio estava presente em 92. Entrou Brenner. Brenner entrou no Vasco. Brenner entra com a 15 no lugar do Alessandro. Alessandro tinha a camisa número 7. Sábio na ponta direita. Lateral. Juninho protesta. 33 minutos. Lateral para o Flamengo. Sábio ganha tempo. Deixa a cobrança. Na reposição, Zé Maria. Marcio Costa pediu. Tentativa com Iranildo. Valber. Este é Serginho. Sempre ginga. Ginga e toca atrás. Leandro. 0 a 0. Vasco e Flamengo. O tempo vai passando. Se mantiver o resultado, o Flamengo será campeão invicto. Este é Luizinho. Ele segue com a bola dominada. Tentava Serginho. Corta Jorge Luiz. E vai entrar o Aguacis também. Agora deve tirar um homem de proteção. Possivelmente até o Leandro. Saber quem está em melhores condições. O que estiver em piores condições, sai. Luizinho. Sai Juninho, número 11. Que está em piores condições. Iranildo. 34 minutos. Vem Flamengo no contra-ataque com o Iranildo. Na habilidade. Tem o Romário na frente. Prendeu. Agora sim o lançamento. Lançamento saiu no momento exato, mas foi um pouco curto. Alex. Usa o corpo. Protege. Ronaldo. Daí para Luizinho. Juninho. Está aí o Juninho, que vai sair já já. Brenner. Chamando o Leandro. Este é Ronaldo. Serginho. Faz a inversão de jogada. Abre a bola na direita. Cabeçada para o meio. Brenner fecha. Roger acompanha. Chega antes do Serginho. E uma determinação importante do Carlos Alberto Silva para que os jogadores passem a cavar faltas perto da área. Entrada do Assis, né? Para isso. Ele volta a repetir agora para o Assis. Ronaldo cabeceia. Ronaldo cabeceia. A bola fica com o Luizinho. Juninho. Brenner. Falta a favor do Vasco. 36 minutos no segundo tempo. Juninho. Com a bola dominada. Com a bola dominada. Busca a tabela pelo meio. Ela chega até Brenner. Na trave! Pega na trave o chute de Brenner. De novo aqui no Sport TV. Jair. Daí para Iranildo. Ganha Alex no peito do Valber. 36 minutos e 40 segundos. Segundo tempo de jogo. Este é Brenner. Juninho. Para Serginho. Pimentel fecha pelo meio. Serginho. Falta. Falta perigosa a favor do Vasco. Deveremos ter um final de jogo emocionante. Já estamos tendo, né? Essa bola na trave. E agora acontece justamente ao contrário. O jogador Assis não vai entrar porque Juninho, número 11, vai bater essa falta. Provavelmente ele que é um bom batedor. O Assis é canhoto. Bate do outro lado. Luizinho na bola. Juninho também. Juninho que fez contra o Fluminense um golaço de falta encobrindo o Ellerson. 37 minutos. Zero Vasco, zero Flamengo. Cinco na barreira. O homem base é Zé Maria. O Roger fica atrás da barreira. Juninho no canto do Roger. Ele faz a defesa. Insiste o Vasco. Zero Vasco, zero Flamengo. Decisão do Campeonato do Rio. Pimentel. O Vasco vem na pressão. Pimentel cai. Falta. Falta a favor do Vasco que tem muita pressa. Temos 38 agora. Zero Vasco, zero Flamengo aqui no Sport TV. E a torcida do Flamengo se cala. O nervosismo é evidente aqui no Maracanã. Zero a zero. O Vasco busca um gol. Se mantiver o empate o Flamengo será campeão. Todo time do Flamengo dentro da grande área. Cruzamento. Bola no alto. Ganha Ronaldão. A bola sobe. Insiste Pimentel. Ainda Pimentel. Roger. Dos carros e um detalhe importante. Assis, número 14. Vai entrar no lugar de Luizinho. Enquanto o pau quebra agora no campo. Olha a confusão. Você estava revendo a jogada do Pimentel. Aliás, a belíssima jogada do Pimentel. Jair reclama. Empurra. Está valendo. O juiz mandou seguir. Impedimento marcado. Impedimento marcado. Bruno estava ali. O Romário chegou no JJ Loureiro. Bruno. E xingou de tudo quanto foi nome. Se o JJ for falar para o Carlos Elias Pimentel, terá que expulsar o Romário com certeza. Joel fica na bronca. Está aí, Joel Santana. Chega a polícia. Joel falou alguma coisa ali com o Michel Assef. Mas outra vez, dirigente do Flamengo em campo. Será que você não tem solução? Estão quase todos suspensos ou não? O Michel não está. Os suspensos não estão aí. São o Plenicéia para Pinto. E o Getúlio Brasil. Getúlio Brasil. Agora não pode, mesmo não suspenso, não pode entrar em campo. Não é lugar de dirigente. A segunda vez não há quem aguente. Saiu o Luizinho para a entrada de Assis. Carlos Alberto tira um homem de marcação e coloca um jogador de meio campo ofensivo. Passamos dos 40 no segundo tempo. Ainda no placar. Vasco zero. Flamengo também zero. Dá uma fúria o Joel, hein, Bruno? As palavras foram as mesmas do Romário em direção ao Bandeira. Você pode imaginar, Luiz. Um tanto impublicáveis. Pois é, eu queria até ver o lance, ver se o jogador estava impedido ou não. Mas de qualquer maneira, o árbitro errou. Se ele mandou tocar a bola, continuar o jogo com aquela brigalhada toda, ele está errado. Ele tinha que esperar terminar a briga, chamar os jogadores. Não podia mandar começar com aquele pau comendo. Todo o time do Vasco estava brigando, com exceção do Germano. E ele autorizou o reinício de jogo. Lançamento para o Serginho, impedimento marcado. 41 minutos, 26 segundos. Roger dá um chutão para frente. Zero Vasco, zero Flamengo. Leandro sobe. Iraniúdo. Chamando o Jair. Vai cadenciando o jogo. Usa a sua categoria, a sua habilidade. Segue com a bola dominada. Mas dá para o Pimentel. Assis. Pimentel, vem no coração, vem na vontade. É o símbolo da raça do time do Vasco. Assis. Juninho, na entrada da área. Adiantou demais. A bola espirrada fica com o Romário. Jogo perigoso a favor do Flamengo. Na entrada do Juninho. Está se estranhando agora com o Dejair, camisa 14. Você viu o Romário sozinho no ataque. O Iraniúdo estava no campo do Flamengo, Noronha. Errou. O JJ Loureiro. Já errou quando o árbitro mandou recomeçar o jogo com a briga, com o pau comendo. Ele deve ter percebido o erro que ele cometeu e tentou compensar atendendo ao bandeirinha. Vem aí, Fabiano. Vai sair o Nélio no Flamengo. Fabiano entrando. 43. Segundo tempo de jogo. E o Nélio agora só dá chutão para o lado. A própria entrada do Fabinho é para demorar, para gastar tempo. Esse é um esquema muito usado pelos técnicos. Vai sair Nélio para a entrada de Fabiano. Juninho. A Cis pediu na direita, não recebeu. O toque atrás para Leandro. Juninho. Lançamento para o Brenner. Condição legal. A bola chega até Roger. Ganha tempo o goleiro do Flamengo. Brenner. Não cabeceou, se abaixou, inclusive. Passamos dos 44. 0 Vasco, 0 Flamengo. A torcida começa a gritar é campeão. Faltam poucos minutos. Oficialmente menos de um minuto para a torcida soltar o seu grito. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. O Carlos Elias Pimentel. Irânildo levou no braço. Irânildo levou no braço. Perfeitamente Nélio. Está lá o Michel Assef dentro do campo, novamente. Isso é uma grande escolha da ação. Não é que tem campeonato que resista a isso. A torcida grita é campeão. Fabiano entrou no lugar do Nélio. Passamos dos 45. A galera fica na maior expectativa. O Flamengo pode ser campeão invicto. Vai acabar aí. Ele vai querer fazer palhaçada. Essa é a palavra que que é, galera? Ele vai querer dar desconto. O desconto que não aconteceu. Vem o Vasco. O Serginho. Lançamento para o Assis. Ronaldão. Zé Maria. Lateral para o Vasco. Muita gente na beira do gramado. Temos quase 46. Joel pede todo. O Flamengo recuado. Vasco bola. Olha, olha a confusão aqui. O Ronaldo deu um soco na cara do Dejair agora, hein? Na minha frente. Juiz. Chama os dois. Expulsa. É, foi na minha frente, Luiz Carlos. Não tem como. Os dois estão expulsos. Jair e Ronaldo. Quarenta e seis minutos. Trinta e sete segundos. Você está revendo o lanço. O Serginho caiu. Os dois se empurram. O Serginho também deu um tapa. Eu fui empurrar para o Rapaz. O cara queria tirar. Mas até mostrar os tapas. De repente vai ter sido até esse momento. Mas está tranquilo. Está tranquilo o Dejair. O Dejair que entrou com bola rolando foi quem mais cometeu faltas. Seis faltas. Joel conversa com o Juninho. É um absurdo. Temos muita gente no gramado. Inclusive torcedores. Inclusive torcedores no gramado. É, mais uma vez a história se repete nos carros. Noivas, namoradas. Crianças. Dá para ver daqui uma criança de uns três anos. Descendo agora na entrada do túnel do Flamengo. O doutor Desiderati está desacreditado. Está aí o Menininho. Quase 48 minutos. Vamos para o jogo. A partida ficou paralisada agora. Um minuto e trinta segundos. Juninho levanta na área. O Vasco vem no abafa. Roger solta. E a falta marcada. Olha, o Michel Sef está dentro de campo, meus caros. O Flamengo quer esse título há muito tempo. Especialmente a administração Kleber Leite. Investiram muito. O nervosismo é enorme. Mas não justifica a invasão de campo. Aí não dá. Porque olha, da maneira que está o campo nesse momento, é impossível você... levaram essa partida a cabo. Evidente, o Flamengo merece o título. Mas não pode ser assim como está o campo. Olha só como está. A torcida continua entrando. Entrando pelo túnel central aqui do Maracanã. Partida interrompida. Que loucura isso. Que loucura isso. Bruno está no gramado. Muita gente nervosa. Muita gente nervosa. Passamos dos 49. Zero Vasco, zero Flamengo. Veja os torcedores no gramado. Realmente inadmissível que isso continue acontecendo nos estádios brasileiros. Especialmente no Maracanã. Esse campeonato foi pródigo de confusões, né? Em vários estádios. A partida ficou interrompida. Mais um minuto e sete segundos. Todos os detalhes do jogo aqui no Sport TV. Assis. Temos quase 50 minutos. Está valendo. Vem Flamengo. Sávio. 0 a 0. Ainda Sávio. Falta. As torcedoras comemoram no gramado do Maracanã. Pequenas torcedoras comemorando o título do Flamengo. 0 a 0 Vasco e Flamengo. Temos quase 50 minutos. Passamos agora dos 50. Lançamento para o Romário. A sobra é de Juninho. Já olhou. Vai apitar. Acaba. Apita Carlos Elias Pimentel. O Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão invicto Bruno. Está aqui o Joel Santana que buscou o refúgio aqui do banco de reservas. Muito emocionado. Aqui o Joel rezando. Muito emocionado aqui nessa cena realmente dos Carlos. O Flamengo é campeão estadual. Campeão invicto. Venceu o primeiro turno. Vence também o segundo. Festa no gramado. O Flamengo é campeão estadual do Rio. Joel. O título, Joel. Foi um merecido. Não fizemos uma grande partida. Mas o Flamengo soube hoje fazer uma partida de inteligência. Às vezes não vence o campeonato. Numa final quem quer jogar melhor. Quem joga com equilíbrio. Quem joga com inteligência. E hoje o Flamengo jogou com inteligência. Não quis se expor em nenhum momento do jogo. Foi o título mais importante da tua carreira, Joel. Todos os títulos flamengo foram importantes. Não existe uma história mais do que a outra. Eu acho que o importante em futebol é você conseguir o êxito. E ser recompensado, ser reconhecido. Eu acho que a gente não precisa provar mais nada. Mas cada dia a gente está sempre tendo que provar mais. O segredo desse time, Joel, que foi campeão. O segredo desse time. O principal mérito da equipe. Nós conseguimos unir o grupo. O Flamengo. O Flamengo nós chegamos. Não vai ficar doido. O Carlos Alberto Silva agora vem documentar o técnico Joel. O gesto da noite. Muito bonito o Luiz Carlos. Atitude nobre do Carlos Alberto. Abraçando Joel Santana. O jogador...